Alô torcida Tricolor, tudo bem com vocês? Sou o Jaco Ferreira e estamos de volta aqui na Hora do Clube para falarmos de Fluminense, é isso aí. Galera, existem coisas que só o presidente do clube pode falar e tal, existem coisas que só ele pode nos dar as informações. E aqui que está, o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, abriu o jogo mesmo. Ele falou sobre tudo e mais um pouco, então se prepare, já se acomode, porque tem muita coisa para a gente conversar aqui nesse vídeo. E eu tenho certeza que é um vídeo que você vai curtir bastante, então vem com o teu amigo aí, porque o vídeo está bom, tá? Mas antes, se inscreva aqui no canal Hora do Fluminense, se você ainda não se inscreveu, a hora é agora. Por favor, também ative o sininho Tricolor, assim para você não perder nada. Muita gente manda mensagem falando, olha só, eu não estou recebendo as notificações dos vídeos, eu estou tendo que ir no seu canal e ver se tem vídeo novo. Então ative o sininho. Caso mesmo com o sininho ativado você não esteja recebendo, aí você vai ter que seguir a gente nas redes sociais, né? Tanto o Instagram como o Twitter, nós ali estamos colocando os links dos vídeos e aí você não vai perder nada, tá? E claro, se você quer nos apoiar, nos ajudar de alguma maneira aqui no canal, é só clicar no like. Por favor, clique nesse like aí, porque o like ajuda a gente demais e você não tem ideia. Bom, é o que eu falei. Mário Bittencourt é o único que pode dar algumas respostas que nós, torcedores, queremos sobre o futuro do Fluminense, sobre contratações, sobre permanências. E aqui, ao Globo Esporte, ele falou tudo e mais um pouco. E a gente vai trazer todos os temas para você. Vamos já começar a falar desse tema que é um tabu, né? Esse tema aqui é tabu demais. Põe na tela aí, diretor. Nós vamos utilizar aqui os tweets do nosso querido Marcelo Neves, que ele falou sobre Thiago Neves, né? Marcelo Neves, Thiago Neves. Bom, o Mário falou o seguinte sobre a volta ou a possível volta do Thiago Neves. A princípio, não. Tá uma volta dele. A gente conversou, o elenco está fechado. Não temos espaço, mas acho que um dia, em algum momento, ele vai retornar ao Fluminense, fazer o jogo de despedida, mas no momento não teremos o retorno, né? Então, o Mário deixou claro que aquilo que ele falou lá atrás, na live do Kazé, né? Que, olha, estamos conversando aí para a gente fazer uma despedida e tal. Não deve rolar por agora, porque o Fluminense está com o elenco fechado. Acho até, aí aqui é a minha opinião, que o Fluminense conversou com o Thiago Neves e eles não entraram em um consenso. Provavelmente, o Fluminense queria que o Thiago Neves apenas jogasse um jogo ou, no máximo, um campeonato carioca, mas o que rolou é que o Thiago Neves queria um pouquinho mais, né? Queria jogar aí durante a temporada. Só que, como o elenco está fechado, isso não foi possível. Tanto é que faz sentido essa especulação que eles não chegaram no acordo, porque o Mário vai falar o seguinte, a gente conversou, o elenco está fechado. Então, ele confessa que conversou com o Thiago Neves, mas o elenco está fechado. Para o elenco estar fechado, denota aqui uma necessidade ou uma vontade do Thiago Neves de fazer parte do elenco. Fazer parte do elenco, fazer parte da temporada, pelo menos é o que eu acho. Então, o Thiago Neves e o Mário Bittencourt, ou eu, o Fluminense, não conseguiram chegar em um acordo, por isso que, a princípio, ele não volta. Mas, ele deixou as portas abertas, dizendo o seguinte, mas, no momento, não teremos nada. Mas, acho que um dia, em algum momento, ele vai retornar ao Fluminense para fazer o jogo de despedida. E, sinceramente, não acho que é só um jogo, não. Não acho, não. Mas, vamos para frente, porque tem muita coisa para a gente conversar aqui nesse vídeo. Bom, o tema é Thiago Neves, então ele não vem. Você pode ficar tranquilo. Agora, tem outra questão aqui, que é sobre Marcelo. Põe na tela, diretor. Marcelo, Mário Bittencourt disse... Ai, Mário Bittencourt abriu os jogos mesmo, gente. Olha só. Sobre Marcelo. Ele tem contrato na Grécia até maio, e vamos esperando, né? Ou vamos esperar qual decisão ele vai tomar. Se vai renovar ou não. Saiu do interesse do time do Ronaldo, que é o Cruzeiro. Não, vai adolir. Agora, eu não sei qual time do Ronaldo que ele está falando, que o Ronaldo tem dois, né? Então, é isso. A gente segue acompanhando a situação para quem sabe trazer de volta. Então, é verdade, tá? Tem muita gente que fala, Thiago, isso é mentira. Mário Bittencourt não tem interesse no Marcelo. Mário Bittencourt não tem interesse em Thiago Silva. Thiago Silva é o próximo ponto. Então, gente, é verdade. O Fluminense tem essa vontade. E fontes asseguram que é o sonho de Mário Bittencourt. Se Mário Bittencourt tem um sonho como presidente, além de fazer o Fluminense campeão da Libertadores, né? Ser lembrado pelo resto da vida. Também trazer Marcelo e Thiago Silva. Então, até agora não tem nada, né? Bom, segundo Mário. Por quê? Vai dizer que ele está esperando para ver o que o Marcelo vai querer da vida dele. Se ele vai renovar na Grécia, algo que não deve acontecer. Porque o próprio Olimpiakos não está, sabe, querendo uma permanência de Marcelo, não. Está até pensando em já, ó. Então, é as informações que nós temos lá da Grécia, tá? É que o Olimpiakos não conta com o Marcelo para o restante da temporada. Futebol é dinâmico, tudo pode mudar. Mas, pelo que parece, ele não está nos planos do Olimpiakos. Aí, vai da decisão do jogador. O que ele vai fazer, né? Será que ele vai continuar na Europa? Vai procurar um outro clube? Vai voltar para o Brasil? Voltando para o Brasil, vai ser o Fluminense? Ou pode ser outro clube também, como o Corinthians, que tem um interesse nele. E vários outros, como o Botafogo também. Então, o Marcelo é a disputa aí que a galera vai entrar fino, tá? Mas o Mário Bitecou disse que primeiro está esperando para ver o que vai acontecer. Outro ponto aqui, agora, esse ponto é um pouco mais sério, né? Porque ontem foi dia de Thiago Silva. Põe na tela aí que o Mário falou sobre ele também. Mário Bitecou disse, a gente está primeiro esperando a decisão dele lá, né? Como o Marcelo, o Fluminense também espera a decisão do Thiago, né? Não sabemos se ele vai renovar ou não. E, a partir daí, a gente vai iniciar uma conversa com ele para fazer com que ele volte para o Fluminense, confirmando também o interesse do Fluminense no Thiago Silva, né? Algo que também a galera ficava em dúvida se isso era verdade ou não. Então, o Mário está falando o quê? Gente, entenda. Eu estou trazendo o que o Mário disse e o que está acontecendo na Real também, né? Mário falou, estamos esperando para ver se o Thiago Silva vai ou não renovar com o Chelsea. Caso não renove, aí o Fluminense vai atrás dele. Por mais que ele possa assinar um pré-contrato agora, o Fluminense ainda não foi atrás do Thiago Silva e está esperando a posição do jogador, o que ele vai fazer. Aqui é muito claro, beleza. A questão é, lá na Premier League, lá na Inglaterra, mais precisamente em Londres, está rolando o seguinte. Chelsea quer a permanência. O Brian Potter, né? Que não, não é parente do Harry Potter. Ele disse que está maluco com o Thiago Silva e não esperava um zagueiro com tanta idade jogar do jeito que ele joga. Ele diz que o Thiago Silva é completo, é maravilhoso de ver jogando e é um jogador que ele tem muita confiança. Com isso, do Brian Potter, né? O Chelsea já foi e já pretende lançar a renovação de contrato para o Thiago Silva. Essa renovação de contrato deve ser por mais uma temporada, né? Tipo, até o meio do ano que vem, até o meio de 2024. Lembrando que os times lá de fora e aqui são diferentes aí as datas, tá? Então é isso, o meio mais humano aí. Então, o Mário está falando o seguinte. Não, ainda tem mais. Lá em Londres, mais uma vez, dizem que o Thiago Silva está muito feliz e que sim, o Thiago Silva quer permanecer no Chelsea. Chelsea que também, né? Aí virou hora do Chelsea. Mas o Chelsea também já está contratando bons zagueiros, zagueiros muito novos. Mas a tendência é ter o Thiago Silva para até ajudar a transição aí desses zagueiros do Thiago Silva, o mais velhão, para os novos jogadores. Então existe essa vontade aí do nosso querido Brian Potter fazer que o Thiago Silva participe dessa transição dos novos contratados também. E, como eu disse, o Thiago Silva deve renovar porque ele quer renovar, ele quer permanecer em Londres. É isso. É a vontade dele que seja feita. Só que o Fluminense meio que sofre com isso, né? Vai ter o Thiago Silva quando? Quando ele não tiver mais mercado? Quando ele não tiver mais jogando nada? Não é interessante para o Fluminense, tá? Então, o Mário Bittencourt deixou claro todas essas questões. Falou também sobre John Kennedy. Falei para você que esse vídeo é show de informação, meu amigo. Show de informação. Na tela, diretor, por favor. Vamos lá. Mário Bittencourt sobre John Kennedy. Ele está emprestado para o Ferroviária. Está arrebentando lá. Só para o Paulista. E a ideia é justamente ir bem e trazê-lo de volta. E que ele também possa colocar a cabeça no lugar. O próprio Mário fala isso. É porque a situação do John Kennedy fora dos campos é muito séria, né? Para que possamos tê-lo no elenco ao longo do ano. Por favor, John Kennedy. Por favor. Talentosíssimo. Joga muita bola. E o problema é que ele sabe que ele joga bola. Por isso que às vezes a marra vem. Mas, mano, cabeça no lugar. Porque você vai ter mais uma nova oportunidade no Fluminense, tá? Então, a ideia de Mário Bittencourt com o John Kennedy é arrebentar lá. Por mais que tenha outros clubes que já estão interessados no John Kennedy. Já estão com olhares diferentes para o John Kennedy. O Fluminense não pensa em negociá-lo. E sim em tê-lo de volta depois do Paulista. Depois do estadual de São Paulo. Show de bola? É isso. Muita notícia. Agora digerir isso tudo aí. Porque o nosso querido Mário veio para cima e falou tudo. Para terminar o vídeo, tem mais uma informação. Essa é para aquecer os nossos corações, né? Vai lá, diretor. Para aquecer aí. Vamos lá. Mário Bittencourt sobre André. Temos um acordo com ele. Que em 2023 ele fica todo aqui para jogar a Libertadores. E no final vamos avaliar se vão chegar propostas interessantes para o Fluminense. Para ele. Mas com certeza durante 2023 o André não será vendido. Ufa! É começar o dia com show de notícias. E com essa notícia do André. Hum, que coisa boa. O André hoje para mim é o... Se não, é para mim uma das colunas do meio de campo do Fluminense. Fluminense campeão na Libertadores. Para mim passa muito pelo André nesse meio de campo. E o Mário garantiu que ele ficará em 2023. Não será vendido. Então a gente pode ficar tranquilo. Porque, ó. Gente. Eu nunca vi tanto time europeu atrás de um jogador igual tem o André. Eu nunca vi. Eu nunca vi. Eu nunca vi. Se o André vai ser a maior venda da história do clube. Eu não posso garantir. Porque era para ter sido o Luiz Henrique. E a gente viu o que aconteceu. Mas o André é impressionante. E se ele pegar a Mária Lintão em 2023. Esquece, meu irmão. Beijo no seu coração. Obrigado pela presença de todos vocês. Se inscrevam. Deixem o like. Ative o sininho do tricolô. E é isso, meu amigo. Bora para o abraço. Só estamos começando o dia. Feio de notícias. E obrigado ao Mário aí por abrir o jogo. A quem fez as perguntas. Parabéns. Foram todos os pontos que a gente queria a resposta. Agora está tudo aí para você. Bota aí. Comente, rapaz. O que você achou das falas do Mário. Suas colocações. Fluminense está certo. Está errado. Tem que fazer isso mesmo. Comente. Beijo, gente. Fiquem todos bem. Tchau. E valeu, pessoal. Uau.